Honda N-Box, o queridinho daqueles que amam espaço e praticidade. Chegou a vez de apresentar o N-Box Custom GL Honda Sense. A série N-Box é o número um em vendas de veículos novos no Japão e é fácil entender o porquê. É muito evidente o conceito MM original da Honda, máximo homem, mínimo mecânico, que se baseia no conceito centrado nas pessoas, ou seja, minimizar o espaço mecânico e maximizar o espaço para as pessoas. É por isso que o N-Box oferece praticidade para o dia a dia. Foi desenvolvido um assento inovador com um deslizamento de 57 cm que pode ser movido facilmente para entrada e saída do veículo e adequado para as bagagens. A largura de abertura da porta é ampla. Você pode facilmente carregar e retirar bagagens grandes e com tranquilidade colocar seu filho na cadeira infantil. Comporta confortavelmente 4 adultos sem apertos e possui um filtro de poeira de alto desempenho. Suporta não apenas substâncias alérgicas, mas também vírus. Entre outros opcionais que você também pode escolher. E você pode adquirir agora mesmo esse carro com condições diferenciadas para o financiamento através do grupo SamoService, uma empresa japonesa com 20 anos de atuação no mercado de venda de carros novos e usados. Aqui é possível você comprar carro zero quilômetro com todas as garantias direto da montadora, que são os 5 anos de garantia do carro e 3 anos de Shaken. As taxas de juros aplicadas aqui é a partir de 1.9% ao ano. E o financiamento convencional pode ser feito em até 120 vezes, sem entradas e sem bônus. Uma simulação para você entender na prática. Esse modelo já com os opcionais que estão na descrição, zero quilômetro custa 2.200.000 ienes. No financiamento da loja com taxa 2.9% ao ano em 120 vezes, as parcelas mensais ficam a partir de 21.200. É muito importante na hora da compra você ter clareza dos juros que estão sendo aplicados, para você não ter complicações futuras. Outro diferencial do grupo são a Service. Mesmo sendo uma empresa japonesa, ela disponibiliza atendimento em português e espanhol, por uma equipe comercial que trabalha direto na empresa. Não são apresentadores, são funcionários direto da empresa para proporcionar uma negociação muito mais clara e segura. O grupo são a Service também oferece um novo sistema de financiamento que não precisa ter visto permanente e nem fiador. Para você saber os valores desse modelo, as parcelas ficam a partir de 60 vezes de 46.500 ienes. Uma super oportunidade para você adquirir agora mesmo o tão esperado carro zero quilômetro. Então, o que você tá esperando? Vem realizar o seu sonho! Tchau, tchau.